Bom, galera, então como eu estava falando, estava fazendo aqui o review da Epifone, né? Da SG. Sabe por que ela é chamada SG? Tem um motivo. Sabe por quê? Solid Guitar. Solid Guitar. Isso aqui, ó. Doe flat, tá? Não, 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 não. Deixa eu botar aqui um reverbzinho. Ó. Amém. Estou viajando aqui. Isso aqui eu botei um reverberzinho e vou botar aqui agora uma distorçãozinha para a gente ir. Eita! Não sei não, não sei tocar essa música não. Não sei tocar essa música não. Muito ruim aqui na guitarra. Desculpa aí gente, mas... É... Deu um barulhinho, né? Só para mostrar para vocês o potencial dessa guitarra, né? Ó, está na ponte. Os dois, dois rambucos. Os dois, dois rambucos. Os 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 dois rambucos. ele ficava nervoso, machucava muito a mão as cordas, aí ele queria a corda 09, naquela época não existia, ninguém fazia a corda 09. Aí ele ia nas fábricas e pedia aos caras, pô, faz uma corda 09, os caras, pô, meu irmão, tu quer a corda 09, tu só faz corda 09, vai pra que que ia fazer corda 09 pra um garoto que tá pedindo, entendeu? Ninguém queria fazer, aí ele usava a corda de banjo, que a corda de banjo é mais fina. E aí ele comprava a corda de banjo e usava. Só que aí as fábricas, teve uma fábrica que, falou, não, vamos fazer uma 09 aí, aí fez 09 pra ele. E aí ele começou a colocar, ele mesmo que fez de couro, primeiro ele fez de plástico, né, uns dedais, e depois, dedal, né, aí depois ele fez de couro, fez de couro aquele dedal pra ele tocar. E por isso que ele inventou o power acorde, esse acorde aqui, o power acorde, todo mundo fala. Aí tu desce aqui, né, Quase que ficou aquela música dos caras, né? Isso aqui com uma distância. E aí Amém. 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 Bom, isso aqui é... Amém. Continuando nossa história, apagou aqui a parada, tudo bem. Vou acender. Isso aí perde tempo, um de vídeo, deixa eu dar uma pausa. Bom, vamos voltar a história do Tom Ayomi, senão não termina essa história. Estou tentando falar aqui, aí não consigo terminar. Aí o que aconteceu? Ele começou a usar os dedais, então ele fez o power acorde. Então, dali em diante, começou o heavy metal. Os caras começaram a cair dentro do power acorde, porque é muito bom, né? Você poupa, né? A guitarra é tudo, você poupa, né? Não é igual o violão. Eu estou mais acostumado com violão, então... Ah, tudo você fica poupando aqui. Você não precisa ficar tocando acorde assim, aberto. É bonito, né? Mas a guitarra você vem um Dó aqui, ó. Faz o Dó aqui. Isso que eu comecei. Keep inside the eyes of your mind. Don't you know you're my fire. Got a place to play. Né? O Oasis, que é com a minha barra também. Aí, cara, o... Eles começaram a fazer... Ele começou a trabalhar assim. Então, ele inventou. Dali em diante, começou o heavy metal, tá? Essa parada aqui é do Tommy Iommi. O power acorde que a gente faz e utiliza hoje é do Tommy Iommi. Ele usava essa guitarra aqui, que é uma solid guitarra, né? É... Cara... Então, foi tudo... Começou com essa guitarra também, com o Black Sabbath, entendeu? E... Naquela época... Oasis... Né? Oi? Oasis... 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 Então, foi isso, galera. Então, era isso que eu tinha que passar pra vocês. Acho que eu fiz um review aí da guitarra. Acho que faltou alguma conta. Essa ponte aqui eu acho ótima. Não desafina essa ponte aqui. Ele é muito forte. Entendeu? Essa ponte aqui é conhecidíssima, né? É... Ela tem também aqui um... O... O central dela, que esqueci o nome, né? Pra você regular. É com uma... Com a chave, né? É... Da Gibson também. Aquela que encaixa. Né? Então, eu acho que a... Que a SG é uma guitarra, assim, muito versátil. Muito boa. Que você pode... Tá aí... Fazer... Olha um reguezinho com ela. Tá vendo? Eita... Deixa eu fazer um reguezinho aqui, ver se roda. Deixa eu fazer um reguezinho aqui, ver se roda. Essa é a inteligência artificial. Inteligência artificial. Inteligência natural. Inteligência artificial. Eita... Acho que é aqui, né? É aqui mesmo. Eu e minha beta... Embaixo do monqueiro. A gente se conheceu. Embaixo do monqueiro. Embaixo do monqueiro. Aquele dia... O meu horário é no nático, por isso que eu não te vi mais Acho que eu tô bobeiro, fiquei a noite inteira com você Agora eu fico andando pela rua, sem saber o que fazer Essa tal de inteligência é artificial, inteligência é natural Já me deixando totalmente louco Inteligência é artificial, inteligência é natural Eu sei que...